Oi, gente! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Costura e Bordado Terapia. Vou mostrar pra vocês hoje como fazer essa máscara. Na minha opinião, é uma das melhores que eu já fiz. Primeiro, porque você faz em menos de cinco minutos. Segundo, porque não precisa de molde, ficar riscando, papel, é só ter as medidas. E eu vou passar pra você detalhadamente em P, M e G. E vou mostrar o passo a passo detalhado. E qualquer iniciante, se você nunca fez uma máscara, se você nunca costurou, vem comigo que essa você vai conseguir. Vou começar passando o tamanho, pra fazer uma máscara tamanho P, de adulto. Você vai precisar de dois tecidos. Eu tô usando um estampado pra tecido principal, e um liso pro forro. Eles medem 17 por 22. E também vou usar um elástico, medindo 17 centímetros. Um elástico pra cada lado. Esse tamanho vai servir pra um adolescente a partir dos 14 anos, e também pra um adulto tamanho P. Pra fazer o tamanho M, você vai precisar também de dois tecidos, medindo 18 por 24. Os números que você vê embaixo aqui, são em polegadas. Porque outros países usam polegadas ao invés de centímetros. E vamos precisar também de dois elásticos, medindo 18 centímetros. Esse é o tamanho regular pra um adulto. Tamanho M. Pra fazer o tamanho G, você vai precisar de dois tecidos, medindo 19 por 26. E também, dois elásticos, medindo 19 centímetros. O G, o G, veste bem pra um homem adulto. Aqui tá o meu material. Tecido principal, forro e elástico. Ah, eu vou precisar também de uma caneta. Aqui tá tudo que você vai precisar pra fazer sua máscara. Vou começar unindo o tecido principal e forro, colocando direito sobre direito. Vou alfinetar em volta dele todo. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando apenas um espaço pra desvirar. Eu deixo aproximadamente 4 centímetros. Eu começo com o retrocesso, faço toda a volta e termino com o retrocesso também. Pra que na hora de desvirar, não desmanche a minha costura. Antes de desvirar do avesso, eu vou cortar os 4 cantinhos. Pra que depois de desvirar, os biquinhos fiquem bem feitinhos, bem quadradinhos. Nessa hora, tem que tomar bastante cuidado pra não cortar a nossa costura. Agora, eu desviro do avesso e ajeito bem os cantinhos com o auxílio de um lápis ou de um virabonecas. Mas, alguma coisa que não vá furar o meu tecido. Depois de ajeitar bem, eu vou passar um pês-ponto em volta de toda a máscara. E nesse pês-ponto, eu já aproveito pra fechar aquele espaço que a gente usou pra desvirar. Desvirar. . Se inscreva no canal. Agora a gente vai fazer o formato dela. É isso que vai deixar a máscara 3D, que vai ficar mais respirável e o melhor, vai impedir que embaste o seu óculos. Não importa o tamanho que você tá fazendo. Sempre você vai seguir o mesmo passo. Dobra sua máscara ao meio e marca ao meio, na altura. Em seguida, você traz uma das pontas até o meio e marca também essa posição. É nessa posição que você vai colocar uma das pontas do elástico. Agora faz a mesma coisa com a outra ponta. Traz também até o meio e marca. Aí você vai colocar a outra ponta do elástico. Você vai ver no nosso próximo passo. A gente vai posicionar o nosso elástico nas nossas marcas, colocando mais ou menos um centímetro pra dentro da máscara. E aí você dobra da forma que eu tô fazendo aqui. Pode colocar presilha, alfinete, prendedor, alguma coisa que segure o teu elástico ali, até que você vai costurar. A gente vai fazer isso com as quatro pontas de elástico. A gente vai fazer isso com as quatro pontas de elástico. A gente vai passar agora um outro pês-ponto bem na beiradinha, fazendo esse quadro. Eu começo com o outro pês-ponto em cada ponta do elástico, eu dou mais um retrocesso pra ele ficar bem preso. E aí passo a costura bem na beiradinha, em toda a volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é só dobrar ao meio E aí Como você tá vendo aqui Trago as abas pra fora E dobra ao meio E a máscara já tá pronta pra usar Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal Deixe sua curtida também E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto